A profissionalização dos seis vereadores na Câmara Municipal de Terrafal de Santiago marcou a agenda da primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Os eleitos municipais divergem-se sobre o seu formato e o impacto ou não que este poderá ter na governação local. Profissionalizar a tempo inteiro, a meio tempo, esteve na origem de uma acesa discussão na primeira sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Terrafal. As bancadas apresentaram os seus argumentos. A ideia que motivaram a trazer e ter a aprovação mesmo, a profissionalização de todos os seis vereadores na Câmara Municipal é, por simples, o facto de não querer mais trabalho. Mais trabalho, por isso, põe ter vereadores presentes ali na Câmara para trabalhar durante o dia sem ter que partilhar esse tempo de trabalho com outras instituições. A razão fundamental é estar totalmente disponível para servir o município. Terrafal, em particular, a despesa que tem no Tátia é um valor exorbitante que o município de Terrafal também paga com a profissionalização de seis vereadores a tempo inteiro. Portanto, nós é que é a favor da profissionalização de vereadores a tempo inteiro. A profissionalização de vereadores é que corresponde a bom desempenho de vereadores. Por mais não, não sabe, mas também tem uma equipa, e aquela equipa normalmente, que é dinâmica, e que faz a maioria do tipo de trabalho, que eu sou vereador, que também faz todo aquele tipo de trabalho. E se não tem um vereador profissionalizado o tempo inteiro, e aquele salário que também ganha, ainda mais esses diretores que podem bater, não está de ser um bocadinho exagerado para o custo de campo. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal diz apostar na profissionalização dos seis vereadores e acrescenta que a idealidade está, neste momento, a cogitar a possibilidade de uma auditoria externa à gestão do município dos últimos 28 anos. É que nós não temos grandes desafios para próximos tempos, sobretudo nos próximos quatro anos, atendendo a esse enorme desafio de desenvolvimento do município. Não tenho entendido, mas o melhor caminho seria a profissionalização de vereadores, seis vereadores, a tempo inteiro, como forma de permitir que o vereador esteja exclusivamente ao serviço da Câmara e ao serviço do município, porque o nosso foco estava a ser na produção de resultados e na melhoria de produtividade. É pedido do munícipe e a intenção das equipas camarárias promovem uma auditoria externa à Câmara Municipal. Por simples razão de, da população de Tarafel, conhecimento daquilo que é retrato real desse Câmara Municipal, depois de 28 anos na governação de MPD. Ainda nesta primeira sessão extraordinária, foi aprovada a profissionalização da Secretária da Mesa da Assembleia, subsídios e outros instrumentos de funcionamento da Assembleia Municipal.